Olá, eu sou a Cris Marques, do blog Raiz do Mundo. Eu acabei de fazer essa flutuação incrível. É muito bom poder flutuar e contemplar como é a vida, ver como é a vida dentro da água, que às vezes a gente só olha e já se encanta. Se deixando levar pela água, é mais encantador ainda. Eu recomendo que todos vivam essa experiência, porque realmente é algo muito especial.